Vamos observar aqui os números da Kepler-Weber, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23. Depois a base trimestral, 1T24 contra 4T23. TRE resumida, alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 17,7% de 323.104 para 380.311, um crescimento de 57.207. Lucro bruto subiu 19,4%, lucro operacional mais 15,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro mais 11,5% e o lucro subiu 1,8% de 51.241 para 52.156, um crescimento de 915.000. A margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,47 pp. A mais de 31,69% para 32,16%. Margem operacional reduziu 0,39 pp e a margem líquida caiu 2,14 pp. Passou de 15,86% para 13,71%. Números ok aqui, ganho de receita muito bom, porém acabou não sobrando tanto aí a mais. Aqui no lucro e uma queda aqui na margem líquida de observação, apesar de margem líquida boa. Porém, observação aqui, do 4T23 para um T24, a receita caiu 24,3% de 502.205 para 380.311. Uma queda bem acentuada de menos 121.894, um ponto de atenção aqui, não muito agradável. Resultado bruto caiu 19,3%, lucro operacional menos 25%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 25% também. E o lucro caiu 49,4% de 103.000 para 52.156, uma baixa de menos 50.868. Margem bruta subiu 2 pontos percentuais de 30% para 32,16%. Margem operacional caiu 0,29 pp e a margem líquida recuou 6,8 pontos percentuais de 20,51% para 13,71%. Apesar de margem líquida aqui ainda boa, 13%, 14%, foi uma queda bem acentuada. Então, números não muito interessantes aqui na base trimestral. Vamos ver a DRE, resumida aqui, do 1T23 para 1T24. A receita subiu 17,7% e os custos aumentaram 16,9%, um aumento de menos 37.301. O lucro bruto subiu 19,4% de 102.403 para 122.309, um aumento de um crescimento de 19.906. E as despesas operacionais aqui, saldo negativo, despesas, aumentaram 27,6%, menos 9.000 aqui de aumento, passaram de menos 32.705 para menos 41.743. Com isso, o lucro operacional subiu 15,6% de 69.698 para 80.566, um aumento de 10.868. Resultado financeiro líquido aqui no 1T23. Receitas de 2.079 para despesas aqui de menos 544 mil. Variação de menos 2.623. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 11,5%, 71.777 para 80.000, um crescimento de 8.245. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui um T23 com lucro de 51.241, também atribuído aos sócios, para 52.156, um crescimento de 1,8% ou 915 mil a mais. Números ok, né? Apesar de um ganho aqui maior de receita, acabou não sobrando tanto aí mais aqui no lucro do período, hein? Apesar de um resultado bom aqui, antes dos tributos também 11,5% a mais, porém nada aí excepcional, né? Além das quedas aqui, observadas na base trimestral. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24,29 centavos. Receita últimos 12 meses, 1.569 mil, com lucro de 255.129, margem de 16,3%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,42, valor da ação utilizado para os cálculos, R$9,72, um PL de 6,85 com PL, bom aí, abaixo de 10, ok aqui PL, porém sempre observar também aí média histórica, né? Em momentos econômicos aí mais difíceis, o PL pode ficar realmente flutuando entre 5 e 10, talvez até abaixo de 5, dependendo da situação, né? PSR 1,11, PSR ok, não está elevado, porém sempre utilizar em conjunto aí com outros indicadores. PVP 2,24, eu acho que um PVP acima de 2 aí um pouquinho elevado, aí. Estamos pagando R$9,72 por uma ação que vale R$4,34 de acordo com o valor patrimonial por ação. 124% a mais, PVP aqui, 2,24, múltiplo aqui acima de 2 aí, um pouquinho elevado na minha opinião. Retorno sobre o patrimônio líquido bom aqui, muito bom por sinal, 32,7%, um retorno aí acima de 15%, é um retorno interessante. E aqui está em 32,7%, muito bom o retorno aqui, um ponto bastante positivo. Patrimônio líquido aqui, 4T23 para um T24, variação positiva subiu aí, R$53.560, não houve alteração aqui do capital social realizado, 4T23 para um T24, o número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$1.746.000, com dividendos muito bons aqui, de 8,7% nos últimos 12 meses. Alavancagem aqui, considerando dívida líquida aqui negativa, ou seja, caixa positivo, está com grana aí no caixa, hein? Caixa positivo, R$149.378, com patrimônio líquido de R$779.763, tudo certo por aqui. Vamos ver a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$10,55, com base na cotação R$9,72, uma queda de R$0,83, ou menos 7,9%. Um ano antes, valiam R$7,02, um ganho de R$2,70, ou 38,5% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$9,77, fecharam o ano, valendo R$10,93, um ganho de R$1,16, ou 11,9% a mais. Então, elas acumulam alta de 38,5% de um ano para cá, ok? Observando aqui, a DRE resumida, a receita subiu 17,7%, o lucro bruto cresceu 19,4%, lucro operacional mais 15,6% e o lucro subiu 1,8%, ok? Vamos ver aqui o gráfico, então, aqui no comecinho de 2024, abriu o ano aí caindo bastante, né? E aí foi corrigindo aqui, até o mês de fevereiro ele passou a ganhar um pouquinho mais aí. Porém, vem corrigindo aí novamente, né? O mercado não está muito animado aí agora em 2024, com os juros americanos, a situação econômica aí não anda muito favorável, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 13% de R$323,104 para R$281,196. E o lucro reduziu 34,9% de R$51,241 para R$33,358. Margem aqui, R$15,9 para R$11,9%. E aqui para o 3T23, a receita subiu 44% para R$405,628. E o lucro aumentou aqui, passou para R$66,591,99,6% a mais. Margem boa aqui, R$16,4%. E aqui para o 4T23, números muito bons também. A receita subiu 23,8% para R$502,205. E o lucro subiu 54,7% para R$103,000. Margem excelente aqui, R$20,5%. E aí já observamos as quedas do 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.